Música Vou contar o que aconteceu, isso é pura verdade Que um moço que viajava, gostava da vaidade Uma véspa de domingo, ele chegou numa cidade Foi no clube, dança a baixa, aproveita a mocidade Encontrou com uma mocinha, os dois dançaram à vontade Música Antes do galo cantar, regulava onze horas A moça falou pra ele, eu preciso ir embora A noite tá chovescando, mas a soa já pescou Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora Saíram de braços usados, na rua contando estudo Música Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela, e ele foi pra pensar E deixou seu endereço sobre escrito no cartão Levou a capa do moço, só pra dar demonstração Que ela já era morta, tava livre da ilusão Música No outro dia bem cedo, levantou, foi procurar A casa do pai da moça, custou muito pra ele achar Bateu parma no portão, o velho mandou entrar E sentou numa cadeia, pegaram a conversar Pergunto da sua filha, o velho pegou chorar Música A minha filha caçou, se chamava parecida Tá fazendo muito tempo, e ela foi falecida Oi, eu fui pro cemitério, já passou pra outra vez O moço falou pro velho, com a voz meio temida Ontem eu estive com ela, passeando na avenida O velho falou pro moço, você não quer acreditar Nós vamos no cemitério, que eu quero lhe mostrar A sepultura da filha, só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele, foram andando devagar Chegaram no cemitério, a tapa dele tava lá Chegaram no cemitério, que eu quero lhe mostrar Chegaram no cemitério, que eu quero lhe mostrar Chegaram no cemitério, que eu quero lhe mostrar